Sonhei com amor, vivendo o inferno no mundo Onde as flores são cortadas, dilaceradas O ser humano falhou grandemente Nosso futuro está sendo dizimado em cada biqueira Igrejas fazem festas, Jesus está voltando É o que venho escutando aqui na minha infância Lutar ou chega, fraquejar ou fica firme Seguir o que tiver que seguir, no coração vai firmão Tem muita coisa pra se ver, tocar as águas Sentir o ar, olhar os pássaros Ver a criança aprender a andar Dar um sorriso, abraçar e proteger se necessário for Tetaplédicos, paraplédicos, paralíticos Sonhando em dar um passo na terra, mas Deus não erra Ele sabe onde toca, erga cabeças escolhidos O solen hoje na selva O milagre é você tá vivo Respira fundo e agradece por ver o sol nascer pra amanhã Por mais que a pancada seja dura O tempo cura, no coração somente amor até o momento O milagre é você tá vivo Respira fundo e agradece por ver o sol nascer pra amanhã Por mais que a pancada seja dura O tempo cura, no coração somente amor até o momento Quanto tempo cê dispõe pra sentir a vida Andar na chuva, olhar a terra Dar um abraço no seu filho As lágrimas cobrirão o seu brilho Porém sua vitória vai chegar Fica firme e marchar A vida é montanha de concreto Tem que escalar, tem que subir, tem que chegar Vamos, nunca desista de sonhar Levanta e anda, tá na hora de vencer soldado A pilastra mais forte do planeta é você Ninguém pode te deter se não for Deus Levanta, sei que você está cansado de lutar Decebição tem te fazido desistir dos seus objetivos Quanta vida você tem pra seguir Erga a cabeça, pois você é um gigante Meu amado amigo O milagre é você tá vivo Respira fundo e agradece por ver o sol nascer pra amanhã Por mais que a pancada seja dura O tempo cura, no coração somente amor até o momento O milagre é você tá vivo Respira fundo e agradece por ver o sol nascer pra amanhã Por mais que a pancada seja dura O tempo cura, no coração somente amor até o momento O milagre é você tá vivo Respira fundo e agradece por ver o sol nascer pra amanhã Por mais que a pancada seja dura Por mais que a pancada seja dura O tempo cura, no coração somente amor até o momento O milagre é você tá vivo Respira fundo e agradece por ver o sol nascer pra amanhã Por mais que a pancada seja dura O tempo cura, no coração somente amor até o momento O milagre é você tá vivo O milagre é você tá vivo O milagre é você tá vivo O milagre é você tá vivo